1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ver você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz vencer E me entrego o corpo e a alma pra você Sempre depois das perigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim Se te fiz ao gritar do perdão, como é que a mim? Essa paixão é meu mundo, um sentimento no fundo Sonho acordado seguro do que você vai ligar O telefone que toca, eu te mando sem respostas Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ver você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz vencer E me entrego o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ver você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz vencer E me entrego o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra você Eu te amo e vou gritar pra você Eu te amo e vou gritar pra você